Essa é louca, hein? Você viu aquela bem-papada do Santos ali? Não, vamos ver. Deixa eu ver essa daqui. Olha aí. Não, não sei se não. É uma bicicleta standard. Ah, é... É um trabalho custom no momento. Não é uma produção. É absolutamente maravilhoso. É, não é? Todo mundo vê e ama. Tudo sobre isso é muito legal. Sim, nós comprimimos isso de Alemanha. A designer está lá. Então, tem sido mostrado em toda a Europa. Tem vários shows. Então, eu vou fazer essa semana. É muito legal. Qual a bicicleta é baseado? A Bandit 1250. Ah, a Bandit. Ah, sim. Eu acho que eles vão para a cidade. Sim, sim. Mas é absolutamente modificado tudo. Tudo bem, não é? Sim. Eu acho que é muito rápido do que a Bandit. Ah, sim. Eu gosto do indicador de luz. Sim, são muito legal. Muito legal. Você nunca sabe. Se gerar muito interesse, eles podem produzir. É uma forma de moda. Você pode ver os outros produtos. Eles estão indo para essa segmentação agora. Um tipo de retro e modern. Sim, sim. Como um retro. Sim. Muito legal. Obrigado. Não tem problema. Tchau. Tchau. Tchau.